Aux, aqui é o Emílio. A dica minuto de hoje é sobre palhetada alternada, novamente. É uma coisa, sim, bastante óbvia, mas eu vi muitos alunos ficarem na dúvida com esse assunto, né? Qual a diferença entre a palhetada alternada, ou seja, tocar a corda de cima e de baixo, ou tocar somente de cima? Vamos ver. Então, raciocina comigo. Estou aqui com a guitarra bem perto da câmera, ok? Aí você me diz aí, você está tocando essa corda só para baixo, olha. Você está fazendo esse movimento aqui para baixo, sobe aqui de novo para golpear a corda novamente, sobe de novo para golpear a corda novamente. Quando você faz a palhetada alternada, em vez de você subir para golpear a corda novamente, você aproveita a volta que você subiria para voltar à posição normal, para você tocar a corda de novo, entendeu? Olha só. Assim, eu estou fazendo a volta, eu estou girando em volta da corda com a palheta para golpeá-la de novo, certo? Se eu aproveitar a volta, também, ó. Eu aumento a minha chance de número de nota pelo dobro, né? Se antes eu estava conseguindo fazer só X número de nota, agora eu estou fazendo X vezes 2, porque eu estou descendo e tocando e subindo. Tocando, descendo e tocando e subindo. Antes, eu só tocava descendo, voltava ao ponto primordial e tocava novamente. Então, é óbvio, pela matemática das coisas, que eu vou ter o dobro de notas possíveis de fazer com a palhetada alternada desse jeito. Uma coisa dessa velocidade, eu nunca conseguiria fazer. Nunca conseguiria fazer se eu fosse fazer somente com a palhetada para baixo, porque conseguiria dar, no máximo, a metade do número de notas que eu toquei agora, entendeu? Uma coisa bem lógica e bem racional, bem simples, assim, mas eu vi que tem muitos alunos que estavam com dúvida, então, resolvi fazer essa dica. Se você gostou, compartilhe, se inscreva no meu canal, se você não está inscrito e me siga nas redes sociais. Vejo vocês na próxima. Tchauzinho.